Programa Mulher Brasileira Entrevista Olha gente, um bom relacionamento deve ser sinônimo de alegria, amor, cumplicidade, paz e bem-estar. Se você acha que essas palavras estão bem distantes do que você sente quando está com seu parceiro ou com sua parceira, fique atento ou fique atenta. O abuso psicológico é uma realidade terrível que muitas pessoas guardam em segredo e em silêncio. E é sobre isso que vamos conversar agora com a psicóloga e especialista em terapia cognitiva comportamental, Ellen Moraes Senra. Bom dia Ellen, seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, bom dia ouvintes, eu que agradeço. É, é sempre bom a gente conversar sobre isso, já fiz há um tempo mais ou menos esse tema. Eu acho que é sempre bom voltar para as pessoas, às vezes até algum conhecido, alguém que sabe, pode ouvir e até auxiliar. Vamos começar, é mais importante para as pessoas perceberem o que caracteriza um relacionamento abusivo, Ellen. Bom, relacionamento abusivo ele é caracterizado por qualquer tipo de abuso e não apenas o físico, ao contrário do que muita gente acredita. Tem gente que acha que relacionamento abusivo é quando o parceiro ou parceira, que também pode ocorrer, agride o outro. Mas na realidade abusa todo e qualquer tipo de excesso, de ultrapassar o limite do outro, seja psicologicamente, seja físicamente. Então pode acontecer através de palavras, como também pode acontecer através de agressão e até mesmo somente pela manipulação sutil. Isso também caracteriza abuso no relacionamento. É, a gente sabe que tem pessoas que ficam assim, super do bem e aí quando o relacionamento fica sério, parece que joga água, vira gremlin, né? Vira um monstrinho e começa a agressão. Mas tem muitos casos que começam justamente nessas detalhes, né, Ellen? Às vezes é uma palavra, é uma atenção, chamar atenção e as pessoas acham que a pessoa que está nesse tipo de relacionamento está porque quer ou porque gosta, né? Eu tenho pavor quando as pessoas falam isso. Ah, mas ela está lá porque... então ela gosta. Se ela está aturando isso é porque gosta. Vamos explicar para as pessoas que muitas vítimas não conseguem sair dessa situação. Não é tão fácil quanto simplesmente falar assim, ah, porque a mulher está lá porque gosta. Vamos explicar para os nossos ouvintes por que a pessoa cria essa dependência ou não consegue se desvencilhar. Sim, na realidade quando o abuso ele começa, foi bem como você falou mesmo, geralmente no início do namoro, no início do relacionamento, o parceiro é um príncipe encantado, né? Ele faz com que você se sinta bem, faz com que você se sinta linda, inteligente, amada, mas no decorrer do tempo o que ele começa a fazer é um abuso psicológico primeiro. Primeiro ele chega e começa a dizer que você não é tão inteligente, que você está cometendo erros frequentes, que você não serve para estar ali, que você precisa aprender a se comportar, que você não sabe se vestir. Então ele começa primeiro minando a autoestima da parceira para que então quando os abusos físicos ou outros tipos de abusos, mesmo que verbais mais graves ocorram, a pessoa se culpe. E ela realmente começa a acreditar que ninguém vai querer ficar com ela. Então é mais do que essa questão do, ah, eu gosto de ser agredida. Não, eu sei que aquela pessoa foi um príncipe para mim, então ele me ama. Então quando ele me agride, eu sei que é um manifesto de amor e não uma agressão. Se ele fez isso, se ele me bateu, ah, vai ser só uma vez, ele nunca mais vai fazer de novo. A pessoa precisa acreditar nisso, porque caso contrário ela começa a acreditar que ninguém vai querer nunca, que ninguém vai amar nunca. E aí vem o famoso perdão, né? Nunca mais vou fazer e vai lá e faz de novo. E aí a pessoa acaba perdoando, entre aspas, né? E aí sofre a mesma coisa novamente. Exatamente. Exatamente dessa maneira. Sempre através da manipulação. Primeiro eu transformo você em alguém que não merece ser amado. Uma pessoa que acredita que não merece ser amado, para que então posteriormente eu possa te manipular, como eu bem entender. Dede, tira uma dúvida minha, Ellen. Esse controle, esse início, né? Que vai pelas beiradas, né? Que vai tentando controlar ou desestabilizar a autoestima da pessoa pelas beiradas aos pouquinhos. A pessoa só consegue o objetivo dela quando o outro realmente já tem uma autoestima baixa ou realmente consegue mexer psicologicamente de qualquer pessoa? A gente pode sofrer, passar por isso. A pessoa consegue mexer psicologicamente com qualquer pessoa. Uau! É claro que pode acontecer de pessoas, por exemplo, que já tenham, sei lá, uma criança, né? Um adulto que se desenvolveu enquanto criança num lar abusivo e criou aversão àquilo ali, porque pode acontecer dois caminhos. A pessoa pode reproduzir aquele padrão de comportamento ou ela pode criar aversão àquele tipo de comportamento. Então, quando a pessoa começar a fazer isso, ela já vai identificar os sinais porque ela já conhece e ela vai conseguir se desvencilhar antes de que aquilo se torne algo totalmente irreversível, né? Agora, quando, na verdade, assim, a questão da pessoa ter uma autoestima elevada não impede porque o agressor, ele geralmente, né, ele primeiro te envolve. Ele primeiro faz com que você se apaixone por ele. Ah, sim. Faz com que você acredite que você precise dele para sobreviver. E a gente pode classificar essas pessoas como sociopatas? Olha, não necessariamente, porque a sociopatia, ela envolve uma intenção mesmo de fazer aquilo. Ah, a pessoa fala, é, tá, entendi. E não necessariamente o agressor, ele planeja agredir. Não necessariamente ele tem aquele padrão de comportamento porque ele quer ser assim. Às vezes ele aprendeu a ser assim. Tá repetindo, né, tá repetindo. Às vezes, isso é o único tipo de relacionamento que ele conhece e, às vezes, ele realmente acredita que ele está certo. Ele só vai ver que, realmente, ele ultrapassou os limites quando a coisa sai do controle. E aí, já pode ser tarde demais. Então, a gente já passou os sinais, né, para as primeiras coisas que acontecem, né, para a mulher ficar atenta. Que, na verdade, a gente fala, vamos falar da mulher porque é mais comum mesmo a gente ver, quer dizer, eu acho que, imagino, você com a sua experiência, o que é 90%, 95% acontece com mulheres, né. Eu estou chutando o número, né, não sei nem se isso é real, mas é óbvio que a balança tende mais para o outro lado das mulheres sofrendo esse tipo de abuso psicológico e depois, infelizmente, abuso físico. Como a mulher pode conseguir, como é que ela, o que ela precisa fazer para, quando ela perceber esses primeiros sinais, para reagir, né, existe como mudar ou o relacionamento não tem como dar certo mesmo? Não, o relacionamento, ele precisa acabar, porque raramente uma pessoa que começa o padrão de agressão, ele vai conseguir voltar a se recuperar. Ah, nossa. Então, é importante que essa mulher, ela peça ajuda, porque se ela tentar se defender sozinha, a situação pode fugir do controle e pode acontecer uma agressão física grave e até mesmo óbito. Então, é importante que ela conscientize outras pessoas do que está acontecendo, para que ela crie uma rede de apoio, porque ela vai precisar realmente se afastar desse parceiro. É claro que pode acontecer desse parceiro realmente perceber que ia, se excedia, perceber que aquele tipo de atitude não era saudável, mas ele não vai melhorar sozinho. Para que ele melhore, ele tem que procurar um tratamento, fazer um acompanhamento sério, e aí pode ser que ele possa desenvolver relações saudáveis no futuro. Mas com a mesma pessoa que já sofreu abuso uma vez, pouquíssimo provável. Hum, entendi. E Ellen, quais são as consequências desse abuso para a vítima? Consequências psicológicas, né, na verdade? Ah, são inúmeras. Além da baixa autoestima, a pessoa pode desenvolver transtornos mesmo, como o próprio TET, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático. A pessoa pode desenvolver pânico, porque ela pode começar sempre a achar que está sendo perseguida, a partir do momento que ela se desvencilha desse tipo, desse relacionamento. Ela pode não conseguir ter novas relações saudáveis por conta da desconfiança excessiva. Então, assim, os resultados, né, do abuso para a vítima, eles são, assim, muito grandes. E é justamente por isso que uma vítima de abuso, ela precisa de um tratamento, de um acompanhamento psicológico, até mesmo para que ela consiga colocar as coisas no lugar. Então, assim, entender que aquilo ali não foi culpa dela, que ela não sofreu aquilo que ela merece, sofrer aquilo que é algo muito comum. Mesmo depois de não aceitar mais a situação e de sair do relacionamento, às vezes a mulher ainda acha que ela teve alguma culpa naquilo, né, e é importante dizer que a culpa nunca é da vítima. O máximo que você pode se culpar é porque você quis acreditar na mudança do outro, e isso não é nenhum pecado, pelo contrário. Isso fala muito do seu caráter. Então, é importante que esse acompanhamento psicológico seja feito para que essa vítima possa reestabelecer a sua saúde mental e suas relações interpessoais. É, Helen, todo mundo entra em relacionamento para que dê certo. Ninguém entra no relacionamento achando que vai dar errado. Então, esse sentimento de querer que dê certo, às vezes, também pode causar essa... Acaba aceitando, né? Então, nos primeiros sinais, gente, não vale a pena, né? Cuide de você. Eu sempre falo para os ouvintes aqui, você é a pessoa mais importante do universo. Não é egoísmo, é esse amor próprio mesmo, né? Então, por mais que você acredite que vai dar certo o relacionamento, aparecendo esses primeiros sinais, né, de mexer com a sua autoestima, procure ajuda, converse com seus amigos, com seus parentes, né, Helen? Exatamente. Precisa ter uma rede de apoio, precisa ter alguém por perto em quem confie, que saiba que possa ajudar, caso seja necessário, né, em alguma atitude, uma medida mais incisiva contra o parceiro. Deixa contato para a gente, Helen. Então, tem o meu WhatsApp, é o ddd21975024033, e tem o meu Instagram, que é o arroba psicóloga Helen Senra. Tá, qualquer dúvida, gente, para os ouvintes, né, para digitar, como escreve, escreve aqui para a gente, que a gente digita bonitinho para vocês, para vocês entrarem em contato aí, conhecer o trabalho mais, o trabalho da Helen Senra. Helen, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no Mulher Brasileira, ajudando os nossos ouvintes, viu? Então, uma excelente semana e um excelente 2019 para você também. Espero conversar com você em breve. Para você também, querida. Obrigada. Bom dia. Excelente dia. Obrigada.